Olá pessoal aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes e neste vídeo de hoje pessoal vou falar para vocês sobre CB Twist 2021 finaliza o ano e agora ronda aproveitando aqui mandar um salve para José Ribeiro e é pessoal aproveita aí vocês que estão aí e se inscreva no canal e deixe o like pessoal então pessoal hoje eu fiz o vídeo até um pouco assim já anoitecendo para finalizar aqui né o ano 2020 né então é infelizmente pessoal o ano 2020 foi repleto aí de muitas ansiedade né e vamos colocar fé agora em 2021 quem sabe né em 2021 o que é que eles vão fazer aí a respeito da CB Twist aí no caso 2021 né então vamos lá é vamos esperar aí pelo menos né que que eles coloque aí um uma CB Twist aí preta com grafismo laranja né como eles prometeram e disseram que que vai lançar aí que vai lançar aí nem que seja 2021 21 né onde também pessoal eu creio que e a uma altura dessa do campeonato mesmo que ele lance aí a CB Twist no caso é preta é preta com grafismo dourado é 2020 modelo 2021 o que vai acontecer eu acho que de qualquer forma aí a galera vai querer no caso a moto que é 2021 que uma altura dessa o cara já tá aí no ano 2021 eu acho um pouco não é difícil né é difícil né a pessoa querer aí no caso uma moto que já tá digamos assim do ano passado né mas vamos torcer né que pelo menos eles coloquem aí essa motocicleta aí com grafismo laranja nos modelos 2021 21 né vamos iniciar aí o ano né com muitas expectativas né e vamos esperar aí por parte da ronda né o que é que ela vai é trazer aí pra gente né então aproveitando aqui o vídeo pessoal desejo a vocês aí um feliz ano novo né um feliz ano novo né repleto de alegria e muito dinheiro aí pra vocês realizar o sonho de vocês aí né comprando aí as motocas que vocês querem aí então pessoal eu vou ficando por aqui e aguarda aí os comentários de vocês né sobre essa nova expectativa aí né por parte da ronda né para 2021 vocês estão mesmo animado será que vai vir coisa boa mesmo então deixa aí nos comentários né não esqueça de comentar dizer as expectativas de vocês né em relação aí em relação aí a 2021 pessoal vamos torcer junto aí para que tudo dê certo nesse 2021 né que esse 2020 foi pesado aqui no Brasil pessoal com esse negócio aí dessa pandemia mesmo com essa ansiedade aí por parte da ronda e muito mais né então pessoal vou ficando pela aqui e até a próxima aí